Vem ouvir Por que que você não atende esse telefone? Por que você evita até meu nome? Tô precisando tanto de você Me escuta É que eu não sei o mar pela metade Eu quero alguém que ama de verdade Não vou chorar todo por você Eu mudei Mudei porque não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é viver É melhor daqui pra vencer Eu não sei Diz que me aceita E a gente se ajeita Mas eu não sei se for o meu jeito Se você quiser vai ter que esperar a ti Então tá combinado Eu cuido de você Eu mudei Mudei porque não posso ficar longe de você E a gente se ajeita E a gente se ajeita E a gente se ajeita É melhor daqui pra vencer É melhor daqui pra vencer É melhor daqui pra vencer Se você quiser vai ter que esperar E a gente se ajeita E a gente se ajeita É melhor daqui pra vencer Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você Eu cuido de você E você de mim Eu cuido de você E você de mim O Céu todo azul Viu estrelas a brilhar Eu sozinho a esperar Por você Pois eu sei Pois eu sei Que não rirá Pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor Está no fim Oh 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 Candida Eu vou por aí sem destino No passo de um pelegrino E caminha sem razão Oh 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 Candida Eu não sou nada Na vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a dor Você me revelou Que era eu o seu amor E que nunca deixaria E que nunca deixaria De me amar E que nunca deixaria Mas logo Veio alguém Que roubou você de mim E eu não consigo Que nem quero Nem controlar Oh 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 Candida Eu vou por aí sem destino Não passo de um pelegrino Que caminha sem razão Oh 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 Candida Eu não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a tua mão Mais uma Mais uma Mais uma Seus amigos Seus amigos Então descobriram A razão Que mudou O seu modo de ser Que você também Seja o amor Que eu sinto em mim Um orgulho Talvez adiou Por um mês Seu desejo De me procurar E dizendo O amor Que também Eu senti E que veio Alegra Eu viver Se você me quiser E comigo Ficar Manda embora Minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou Meu amor Parei chaguinha Muito feliz Se você me quiser 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 O meu patrão O seu cavalo Está de peito rasgado Tanto correr no mato Eu sempre amazonado Mas vou levando a morena Lá Na garupa do cavalo Mas eu vou levando a morena Lá Na garupa do cavalo Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar o meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E eu sonho com a morena Que foi o meu primeiro amor O meu patrão, o seu cavalo Está de peito raseado De tanto correr do mato E eu sempre apaixonado Vou levando a morena Na garupa do cavalo Mas eu vou levando a morena Na garupa do cavalo O meu cavalo só correu Porque o voo se soltou E quando abriu a fronteira no mar Ele entrou Mas vou levando a morena Que foi o meu primeiro amor Mas eu vou levando a morena Que foi o meu primeiro amor Eu falei pro fazendeiro pra casa com a filha dele E ele disse a minha filha só casa com o engenheiro Não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora E eu disse Estou indo já Sou vaqueiro Sou matuto E não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar O nome dele é Chaguinha do Acorrião Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar o meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E eu sonho com a morena Que foi o meu primeiro amor O meu patrão Seu cavalo está de peito rasgado De tanto correr no mato E eu sempre apaixonado Mas vou levando a morena Na garupa do cavalo Mas eu vou levando a morena Na garupa do cavalo O cavalo só correu Porque eu vou levar o meu amor Quando abriu a ponteira no mar Ele entrou Mas vou levando a morena Foi o meu primeiro amor Mas eu vou levando a morena Que foi o meu primeiro amor Eu falei pra filha dele Pra filha dele Ele disse a minha filha Sua casa é com o engenheiro Eu não criei moça nobre Da pé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Da pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora Eu disse Gravando ao Rio Eu tive um amor Um amor tão bonito Da que eles se matam Da que eles se matam Com o sabor de saudade Eu disse a minha filha Eu disse a minha filha Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas onde estou sozinho Foi rico de amor Mas onde estou tão só Foi bonito demais Mas onde estou sozinho Foi rico de amor Mas onde estou tão só Eu disse a minha filha Eu tive um amor Amor tão bonito Amor tão bonito Da que eles se matam Com o sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas onde estou sozinho Foi rico de amor Mas onde estou tão só Foi bonito demais Mas onde estou sozinho Foi rico de amor Mas onde estou tão só Se quer mesmo saber Vou te contar Mas pensando melhor Chegar mais perto Pra eu te mostrar Me juro pela luz Da lua cheia Que vai valer a pena E é uma pena Você não topar Seu beijo Casou Verdade e memória E outras coisas Mas que já nem lembro Agora Nem quero lembrar E assim que a sua roupa Encostar no chão Eu dou-se encanto E nesse mundo Enxergue no seu dojão Despeis da mulher De uma costela de adão Quando foi fazer você Fez um filé Se quer mesmo saber Se quer mesmo saber Vou te mostrar Mas pensando melhor Chegar mais perto Pra eu te mostrar Te juro pela luz Da lua cheia Que vai valer a pena Que vai valer a pena E é uma pena Fez um filé As gordinhas lindas As gordinhas lindas Sou maluco por mulher Adoro uma gordinhas lindas Quem quiser me mata Quem quiser me mata Bota e veneno Não é gordinha Vai Quando encontro uma gordinha Fico cheio de apetite Capaz a tia de agarrá-la Sem ela fazer convite Seu nota no voo dela Parqueira de celulite Aí cometo loucura Não é valente que pinte Sou doido por coisa fofa Adoro uma gordinha Quem quiser me mata Bota e veneno Não é gordinha Sou doido por coisa fofa Adoro uma gordinha Quem quiser me mata Bota e veneno Não é gordinha Só gosto de coisa fofa Longe de mim coisa dura Aceito mulher baixinha Mulher que tem boa altura Loura, moro, não é ciência Nem novinha ou bem madura Nem de que seja gordinha Que eu sou doido É por gordura Sou doido por coisa fofa Adoro uma gordinha Quem quiser me mata Bota e veneno Não é gordinha Sou doido por coisa fofa Adoro uma gordinha Quem quiser me mata Bota e veneno Não é gordinha Ai, meus gordinhas Vai! E as vaginas também Quer até dar um recado Pra você que é magrinha E tá mantendo um desejo De um dia ser toda minha E com mais um pouquinho Arranje uma gordurinha Que só vai ser nunca mais E você vai ficar sozinha Sou doido por coisa fofa Adoro uma gordurinha Quem quiser me mata Bota e veneno Não é gordinha Sou doido por coisa fofa Adoro uma gordurinha Quem quiser me mata Bota e veneno Não é gordinha Não é gordinha A independe do Lex Tijer Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu lhe mando mensagem, você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Falou do Nudubá Puxa uma morda Que onde eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Falou do Nudubá Puxa uma morda Que onde eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu lhe mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Falou do Nudubá Puxa uma morda Que onde eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Falou do Nudubá Puxa uma morda Que onde eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Faz cachaça pra minha mesa Faz cachaça pra minha mesa Essa foi a música que nos projetou aqui em toda a região Todo Piauí Faz cachaça pra minha mesa Para balançar Pra quem dizer que é o fim E você sabe que não acabou Esse amor dá desculpa Porque essa não rolou Fica dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra E seu pensamento escorre Se entrega fingindo Dá pra mostrar que ele te dá pra ser E ouça o bebê Seu duro é do meu bebê Entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá pra ser Me ouça o bebê Quem te ama tá cantando pra você Quero convidar pra cantar comigo O meu amigo J.F. dos Teclados Pra quem dizer que é o fim Se você sabe que não acabou E se arruma outra desculpa Porque essa não rolou Fica dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Se entrega fingindo E se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá pra mostrar que ele te dá pra ser Alô, minha galera da Serra Azul Sempre junto e me chorar Sempre junto e me chorar Sim, assumi que é ciúme sim Eu fico tão fora de mim Tô de ameaça pra tirar você de mim também Tenho medo de ficar sem Defender quem me faz tão bem Porém Você me torna e chora Eu refleto na hora O que eu tô causando pra você Eu vou mudar meu jeito Curar o meu defeito Olhando nos seus olhos Vou dizer É que eu te amo mais Te amo mesmo mais Eu só tenho ciúme 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 Eu não quero ninguém Querendo te querer Eu só tenho ciúme 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 É sim Assumi que é ciúme sim Eu fico tão fora de mim Tô de ameaça pra tirar você de mim também Tenho medo de ficar sem Defender quem me faz tão bem Porém Você me torna e chora Eu refleto na hora O que eu tô causando pra você Eu vou mudar meu jeito Curar o meu defeito Olhando nos seus olhos Vou dizer É que É que eu te amo mais Te amo mesmo mais Eu só tenho ciúme 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 Eu não quero ninguém Querendo te querer Eu só tenho ciúme 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 Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de artelã Ganhar massagem no pezinho da banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha, não é sua Já tô deixando bem claro Esse contrato é vida lixo E tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão A decisão é um milhão Onde você vai tirar isso? Esse contrato é vida lixo E tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão A decisão é um milhão Onde você vai tirar isso? E tá amarrada aqui comigo Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de artelã Ganhar massagem no pezinho da banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha, não é sua Já tô deixando bem claro Esse contrato é vida lixo E tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão A decisão é um milhão Onde você vai tirar isso? Esse contrato é vida lixo E tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão A decisão é um milhão Onde você vai tirar isso? E tá amarrada aqui comigo Onde você vai tirar isso? Não era pra ser, mas foi Agora não tem depois Começou tudo no oi Depois que o sol se cruz Me apaixonei num beijo Você fala o pós, eu deixo Até que já era cedo Cafézinho, pão e queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a boa dor Só quero esse for, se for E quando não tem já era Caí de paraquera Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço E quando não tem já era Caí de paraquera Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Não era pra ser, mas foi Agora não tem depois Começou tudo no oi Depois que o sol se cruz Me apaixonei num beijo Você fala o pós, eu deixo Você fala o pós, eu deixo Até que já era cedo Já era cedo Caí de paraquera Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Abraço Amor não é segredo entre a gente Amor não é segredo entre a gente O meu término O meu término é recente E você tá roubando o que ela revirou Esse sentimento ofendente Existe em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu bem Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu bem Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente O meu término é recente E você tá roubando o que ela revirou E esse sentimento ofendente Existe em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu bem Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu bem Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Só pra quem não dá porra Só pra quem não dá porra Diferente e não estranho A mulherada se apaixona Foi no forrote raquejada E eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na barra DJ Batista desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho A mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho A mulherada se apaixonando Foi no forrote raqueirão da porra Foi no forrote raqueirão da porra Foi no forrote raqueirão da porra Ela me viu beijando outra Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na barra Som vaqueira O vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho A mulherada se apaixonando Som vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho A mulherada se apaixonando Quando eu era pequeno, mãe mandava eu estudar Mas eu via meu pai saindo pra varrear Voltava no outro dia sem nenhum real no bolso Mas eu levantava com um sorriso no rosto Papai, funeral, papai safado Quando eu crescer eu quero ser estourado Papai, funeral, papai safado Bora, morrinhos, vai! Papai, raparigueri, eu sou raparigueri Papai, raparigueri, eu sou raparigueri Papai, raparigueri, eu sou raparigueri Raparigueiro, vem raparigueri, vem no fim Papai, raparigueri, eu sou raparigueri Papai raparigueiro, eu sou raparigueiro Papai raparigueiro, eu sou raparigueiro Raparigueiro, vai raparigueiro, vem me ouvir Quando eu era pequeno, mãe mandava eu estudar Mas eu via papai saindo pra varrear Voltava no outro dia sem nenhum real no bolso Mas ele voltava com um sorriso no rosto Papai buleiro, papai safado Quando eu crescer eu não quero ser estourado Papai buleiro, papai safado Quero ver essa galera aí Papai raparigueiro, eu sou raparigueiro Papai raparigueiro, eu sou raparigueiro Papai raparigueiro, eu sou raparigueiro Raparigueiro, vai raparigueiro, vem me ouvir Papai raparigueiro, eu sou raparigueiro Papai raparigueiro, eu sou raparigueiro Papai raparigueiro, eu sou raparigueiro Raparigueiro, vai raparigueiro, vem ouvir Nascido na cidade, criado no interior Ei, novinha, chegou o filho do doutor Dois do porraquejada e forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu danci com coragem, puxei ao meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltado em meu cavalo, eu sou campeão Derrubando o boi e conquistando o coração Eu danci com coragem, puxei ao meu avô DJ Partiça Voltado em meu cavalo, eu sou campeão Derrubando o boi no carro e conquistando o coração Ei, ei, esse é o meu pagadão Olha quem chegou, matutu do paredão Ei, ei, respeita meu pagadão Olha quem chegou, matutu do paredão Ei, 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 respeita meu pagadão Matutu vai descendo, matutu do paredão O nome dele é Chavinha Sator Aludita, salve Nascido na capital, criando no interior Ei, novinha, chegou filho do doutor Doido porraquejada em forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu danci com coragem, puxei ao meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltado em meu cavalo, eu sou campeão Derrubando o boi no carro e conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pagadão Olha quem chegou, matutu do paredão Ei, ei, respeita meu pagadão Didi Batista vai descendo até o chão Ei, ei, respeita meu pagadão Olha quem chegou, matutu do paredão Ei, 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 respeita meu pagadão Tá tudo abandecendo, guarda-vinha até o chão Pode juntar tudo aqui, não dá no meu paredão DJ Batista, gravando ao rio Tito Batista, gravando ao rio Tito Batista, gravando ao rio Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer, mexer Sem segundas intenções Sem trocar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Vai ser na proibida e não tem postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Vai ser na proibida e não tem postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o tá, 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 tu, tu Ficando e moçando o poder desse rum rum Tá, 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 tu, tu Ficando e moçando Vai mexendo o rum rum, vai mexendo o rum rum Faz o movimento no talento Tá, 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 tu, tu, tu Vai mexendo no mundo, faz um movimento no talento Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer Sem segundas e tensões, sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver, mas gata é uma loucura É cena proibida e não tem postura Mas cena que a noite é firme com censura Pessoalidade pura Pessoalidade pura Pessoalidade pura Pessoalidade pura É cena proibida e não tem postura Depois da meia-noite é firme com censura Pessoalidade de batista E gosta de fazer o tá, tá, tá Tá, tu, tu, ficando e mostrando O poder desse bumbum Tá, 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 tu, tu, ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum, vai Faz um movimento no talento Tá, tá, tu, 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 vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento O nome dele é Chaguinha Sofoneira Daqui a pouquinho Essa mina é um problema, ela é cheia de esquema, ela é complicada Você pensa que ela é calma, mas ela tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas, mente pra mãe e pro pai Bola com a roupa pro baixo, parece uma linha fininha e sai Hoje vai rolar um probleminha, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai brigar com as amiguinhas, vai Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai rolar um probleminha, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai ligar com as amiguinhas Vai remolar e feita o paredão, mete a raba Mete a raba, viola, mete a raba Vai remolar e feita o paredão, mete a raba Vai remolar e feita o paredão Essa mina é um problema, ela é cheia de esquema, ela é complicada Você pensa que ela é calma, mas ela tem alma de pipa voada Desce, vai, desce, vai Fala que vai pra casa das amigas, mente pra mãe e pro pai Bola com a roupa pro baixo, parece uma linha fininha e sai Hoje vai rolar um probleminha, vai Desce, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar um probleminha, vai Hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai ligar pras amiguinhas Vai remolar e feita o paredão, mete a raba Mete a raba, viola, mete a raba Vai remolar e feita o paredão, mete a raba Mete a raba, mete a raba Mete a raba, viola, mete a raba Vai remolar e feita o paredão Já vão dar um filme, o DJ Batista Vai remolar e feita o paredão, mete a raba, mete a raba Faço o mesmo dessa vida e ninguém me mais muda Porque a minha alegria vem a poeira no ar Da pedainho acesado que só lava a copa Daça de rosto gola de novo a banho de suor Vem ver cerveja gelada tirando subova Em forró aperte o play e abra o mar e solta o som Ei, 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 boiada Céu, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha, mais ou menos, essa eu não trago for nada Ei, 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 boiada Céu, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha, mais ou menos, essa eu não trago for nada Bora, Antônio Cearense Forte abraço, Antônio Cearense Chama, safodeiro, filho, eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz julgar Porque a minha alegria vem a poeira no ar Da pedainho acesado que só lava a copa Daça de rosto gola de novo a banho de suor Vem ver cerveja gelada tirando subova Em forró aperte o play e abra o mar e solta o som Ei, 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 boiada Céu, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha, mais ou menos, essa eu não trago for nada Ei, 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 boiada Céu, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha, mais ou menos, essa eu não trago for nada Ô, negócio bom Ovidinha, mais ou menos, essa eu não trago for nada Para onde tá seu ouvido, ouvido Puxa, Zafone Quando a pensa de desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Deixar a bota, a esfora e a minha cela Usar tênis, verbo, notiz e sinto sem visela Quando eu peço em vaquenjada e derruba, boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero ouro Já vem da nuvem, tô na planta, só no modo Manda, boi, manda No salto todo o vaqueiro, tô preparado Manda, boi, manda, boi Pode servir de cigarro, o meu cavalo é desado Manda, boi, manda, boi Abra por ter no salto todo o vaqueiro, tô preparado Manda, boi, manda, boi Pode servir de cigarro, o meu cavalo é desado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Deixar a bota, a esfora e a minha cela Usar tênis, verbo, notiz e sinto sem visela Quando eu peço em vaquenjada e derruba, boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero ouro Aperta no vento na pista, só no modo capa louca Manda, boi, manda, boi Abra por ter no salto todo o vaqueiro, tá preparado Manda, boi, manda, boi Pode servir de cigarro, o meu cavalo é desado Manda, boi, manda, boi Abra por ter no salto todo o vaqueiro, tô preparado Manda, boi, manda, boi Pode servir de cigarro, o meu cavalo é desado Alô, raqueirão Para não evitar o seu ouvido Forró, genio e parada, auto mania Todo mundo convidado 7 de julho Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Ah, não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Ah, não aguento de tanta ilusão Eu vou cair A noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz vidinho Não sei que tá afim Eu tô ligado Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o DJ apagou a luz Eu te agarrei Novinha, pode pá Eu te beijei Novinha, pode pá Eu te cantei Novinha, novinha Eu te agarrei Novinha, pode pá Eu te beijei Novinha, pode pá E com o que sei Novinha, novinha Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Me atendecer O nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí A noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Que eu sei que tá aqui Eu tô ligado Qual é a tua Quem te falou Foi o seu olhar Quando eu te dei Quero ver essa galera Quero ver essa galera Eu te agarrei Novinha, pode pá Eu te beijei Novinha, pode pá Te conquistei Novinha Novinha Eu te agarrei Novinha, pode pá Te convidei Novinha Jota aí Bora cantar ou não? Ah, ah, ah Outra vez A sua boca fala O coração desmentir E aí Como é que você se sente? Só me conta Esse coração aí Tá se fazendo de bom Ele gosta mesmo É de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Eu a precisar de um transplante Oh, 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 oh Último pedaço e o outro lado do fone de ouvedor Esse coração aí, tá se fazendo de bom Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Pra me esquecer vai precisar de um transplante Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu amei, foi nos peitos Imagina uma novinha gostazinha desse jeito Mamãe que é mamãe que é mamãe Eu amei, foi nos peitos Imagina uma novinha gostazinha Imagina uma novinha gostazinha desse jeito Imagina uma novinha gostazinha desse jeito Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Eu estava na balada com meu amigo Dudu A minha galera de morrinhos Forte abraço Dudu olhou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi DJ Batista gravando ao vivo Olha mamãe que é mamãe Eu amei, foi nos peitos Imagina uma novinha gostazinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu amei, foi nos peitos Imagina uma novinha gostazinha Olha mamãe que é mamãe Eu amei, foi nos peitos Imagina uma novinha gostazinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu amei, foi nos peitos Imagina uma novinha gostazinha desse jeito Aí, onde eu ia batista de Matela? Aí, é cadeia Acho que não, né? Chalala, você ama a beleza de qualquer lugar Chalala, você volta ou eu vou lá e te buscar Chalala, já tentei fim de tudo, sem você não dá Chalala, você volta ou eu vou lá e te buscar Fernando de Noronha Não tem mais o mesmo filho sem você aqui Às oito de Goiânia, fico até sem graça com você longe de mim Até a Amazônia fica preso e marco Até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Sem você Sem você Chalala, você ama a beleza de qualquer lugar Chalala, você volta ou eu vou lá e te buscar Chalala, já tentei fim de tudo, sem você não dá Chalala, você volta ou eu vou lá e te buscar Vou te buscar Fernando de Noronha Não tem mais o mesmo filho sem você aqui Às oito de Goiânia, fico até sem graça com você longe de mim Até a Amazônia fica preso e marco Até o Rio de Janeiro perde o seu calor Minha filha é o carnaval de Salvador Em você Em você Chalala, você ama a beleza de qualquer lugar Chalala, você volta ou eu vou lá e te buscar Chalala, já tentei fim de tudo, sem você não dá Chalala, já tentei fim de tudo, sem você não dá Chalala, você volta ou eu vou lá e te buscar Eu vou te buscar E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Outro jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei No coração e você machucou Doide do seu lado Fico aqui imaginando E como pode cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração e você machucou Doide do seu lado Fico aqui imaginando E como pode cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Esse amor falso Esse amor falso Esse amor falso Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Todo mundo pega Bora combinar Vou naquela ali E aí? Olha, tá vendo ali Parceiro dando atentos As gatinhas Eu tô imaginando Vai rolar uma festinha Sorganiza Todo mundo pega Bora combinar Eu vou naquela ali Você vai nessa Eu vou novela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Pega a amiga dela Vai naquela Olha aqui a parada É essa Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela Sim Olha aqui a parada É essa Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.